A Assembleia presta homenagem ao barroco mineiro, comércio faz campanha de recuperação de crédito e ainda Santuário Nossa Senhora da Piedade vai ganhar um museu dedicado exclusivamente a Maria. Estes são os destaques do Horizonte Notícia que começa agora. O Dia da Bandeira teve uma programação especial este ano, com cerimônia de hasteamento dos símbolos nacionais e do Estado e um almoço com catadores de material reciclável e jovens aprendizes. Os catadores foram os convidados de honra da Assembleia Legislativa de Minas, que celebrou dois marcos. O Dia da Bandeira, que lembra a instituição do símbolo brasileiro em 1889 e o aniversário de três anos do Bolsa Reciclagem, benefício destinado aos catadores que possuem renda inferior a 140 reais. Um projeto, ele tem grandes resultados quando ele é feito com resultado de muitas mãos. Essa política pública denominada Bolsa Reciclagem é realmente algo inédito a nível nacional e tem uma tradução fantástica. Ela dá oportunidade ao catador de material reciclável de se emancipar, de ter uma vida digna, de sair da pobreza. É realmente um instrumento de inclusão social, de transformação e que busca permanentemente, de forma incansável, a justiça social. Dona Geralda, catadora há mais de 56 anos, afirma que, aos poucos, o trabalho desses profissionais vem sendo reconhecido pela sociedade. A nossa vida agora é conhecida como trabalhador. Antigamente não era conhecida como mendigo, né? Ninguém nos enxergava, ninguém nos via na rua. Hoje não, todo mundo reconhece como trabalhador e até a gente ambiental, né? Também neste dia 19 de novembro, começa a funcionar a oficina reciclar. Catadores e pessoas em situação de rua estão produzindo adereços como este, de material reciclável, que vão decorar a praça e todo o prédio da Assembleia Legislativa neste Natal. A decoração vai ser inaugurada no dia 3 de dezembro, às seis e meia da tarde, com a Cantata de Natal e a bênção do arcebispo Dom Valmoro Oliveira de Azevedo. O evento será transmitido ao vivo pela TV Horizonte. A Hermida da Padroeira de Minas, no Santuário Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, será reinaugurada com festividades nos dias 22 e 23 de novembro. No sábado, dia 22, as celebrações começam com a ordenação diaconal na Igreja Nova das Romarias, às nove e meia da manhã, por Dom Valmoro Oliveira de Azevedo, missa que será transmitida pela TV Horizonte e Rádio América. 11 e meia da manhã, tem a procissão com a imagem de Nossa Senhora da Piedade e, ao meio-dia, terá a Hora do Ângelos, onde serão inaugurados a sonorização externa do campanário de Nossa Senhora e inauguração da Rádio Padroeira de Minas. Na sequência, haverá a bênção das portas e reabertura da Hermida da Padroeira. No domingo, Festa de Cristo Rei e as festividades começam às oito da manhã com a solene celebração eucarística na Hermida da Padroeira, com transmissão pela Rádio América, TV Horizonte, Rede Minas e Rede Vida. Confira a programação completa no site arquidiocesebh.org.br. E o Santuário Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, ganhará um espaço único no mundo, dedicado exclusivamente à Mãe de Jesus. É o Museu Maria Regina Mundi, que terá mais de mil imagens representando os títulos de Nossa Senhora ao redor do mundo. Mais de 500 imagens de Nossa Senhora ocupam os cômodos da casa do acupunturista Humberto Mattarelli. A coleção começou a ser feita há quatro anos, quando teve um sonho. Essa coleção começou com um sonho que eu tive com um padre, que eu fui coroinha dele por 20 anos, padre Sebastião Tirino. Ele já é falecido e ele me pediu para que eu fizesse um museu dedicado à Nossa Senhora e que tivesse todos os títulos de Nossa Senhora para resgatar a fé em Maria. Agora o projeto é completar as 1.050 imagens, totalizando os títulos recebidos pela Mãe de Jesus ao redor do mundo. O acervo será inteiramente doado à Arquidiocese de Belo Horizonte para compor um museu exclusivamente dedicado à devoção mariana. As coisas de Deus acontecem. Eu tenho procurado escultores e tenho aparecido. Então eu vou passar as fotos para eles esculpirem e pintarem essas imagens que faltam. O museu será inaugurado aqui no alto da Serra da Piedade até 2017, quando serão comemorados os 250 anos das peregrinações ao santuário. Eu acredito que Nossa Senhora vai atrair mais pessoas ainda para a Serra da Piedade e vai despertar mais ainda a fé da humanidade em Nossa Senhora. Consumidores inadimplentes têm uma excelente oportunidade para colocar as contas em dia. Entre os dias 24 e 28 de novembro, a CDL, Câmara de Dirigentes Logistas, realiza a sexta edição da campanha de recuperação de crédito. A expectativa da CDL é de receber 40 mil pessoas nos cinco dias do evento. Ele consegue limpar o nome dele, ele consegue fazer a recuperação do crédito dele, ele volta a consumir num momento importante para todos nós, que é o Natal, e para a empresa que estava com débito, ele consegue recuperar esse dinheiro que estava, entre aspas, parado na mão do consumidor. Para fazer a renegociação da dívida é muito simples. Basta o consumidor comparecer aqui na sede da CDL com o CPF e um documento com foto. O serviço é gratuito. Desde descontos atrativos de mais de 45% até 80% já tivemos casos, até um parcelamento longo dessa dívida dele. Ou seja, a pessoa vem, não tem como ela não negociar o débito dela. O consultor, Atila Paiva, só descobriu que estava com o nome sujo ao tentar fazer uma compra. A gente sabia qual o problema que eu estou tendo, que eu não estou conseguindo ter um crédito. E aqui, chegando aqui, eu fiquei sabendo que eu tenho uma restrição. Eu fui avaliar isso há algum tempo atrás de uma pessoa e parece que a pessoa ficou em dívida com o credor e eu vim para poder saber. E aqui, chegando aqui, o pessoal me informou o endereço que eu devo procurar para eu poder fazer um possível acordo para eu abaixar essa restrição. Ou seja, você ajudou uma pessoa e ficou no prejuízo. Exatamente. Infelizmente, né? Aprendeu a lição? Com certeza. Para saber mais sobre a campanha de recuperação de crédito, basta ligar para a CDL pelo telefone 31-3249-1555. A Assembleia Legislativa presta homenagem a Leijadinho no dia do Barroco Mineiro. Lançamento de livro e de medalhas comemorativas marcaram a data. Por ser o dia da morte de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, 18 de novembro deixou de ser uma data comum em Minas Gerais para se tornar o dia do Barroco Mineiro, por iniciativa da Assembleia Legislativa. Em 2014, a comemoração foi dupla, pois o ano marca o bicentenário da morte do artista. Um gênio que deixou uma obra imortal para mim, para você, para todos nós, certamente para as gerações vindouras. E essa obra imortal, ela tem que ser cultivada permanentemente por todos nós. Também como parte das comemorações, foram produzidas medalhas exclusivas que estarão à venda para colecionadores. A Casa da Moeda do Brasil produziu 500 exemplares das medalhas, sendo 5 em ouro, 195 em prata e 300 em bronze. De um lado, o retrato de Aleijadinho, do artista Euclásio Pena Ventura. Do outro, uma imagem da escultura Daniel, que está no adro do Santuário São Jesus de Matosinhos, em Congonhas. Com madeira de cedro e pedra sabão, Aleijadinho projetou Minas Gerais para o mundo. Suas obras, de estilo barroco, principal manifestação artística do Estado, foram retratadas no livro Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, artista síntese, dos autores Márcio Carvalho e Cristina Ávila. O que mais me chamou a atenção foi o altar da Igreja Matriz de Nova Lima. Pela altura, pela complexidade que foi feito, maravilhoso, vale a pena conferir. O Aleijadinho é um dos grandes artistas mineiros, mas mais que isso, um dos grandes artistas mundiais. E é divulgação da cultura mineira, do barroco mineiro, uma arte genuinamente brasileira. Então é muito importante, é um momento realmente muito feliz, que é celebrar toda essa história e todo esse patrimônio construído por esse grande artista. O Museu de Ciências Naturais da PUC Minas realiza a primeira exposição de insetos. São mais de 20 mil espécies de borboletas, grilos, abelhas, besouros e formigas, incluindo insetos ameaçados de extinção. Você sabia que os insetos são fundamentais para a manutenção da vida na Terra? E que as cigarras, ao contrário do que muita gente pensa, não explodem? Essas e outras curiosidades estão na exposição Insetos, no Museu de Ciências Naturais. É muito importante, primeiro, para a gente trazer essa questão da importância biológica que esse grupo tem para a vida da população, para o dia a dia das pessoas como um todo, e também para despertar essa curiosidade nas crianças, que eu acho que é bem importante. A exposição traz também insetos vivos. Um formigueiro de saúvas, em plena atividade, é impressionante. Como se estivessem na natureza, elas cortam folhas e constroem diversas colônias. Acho que é bem interessante um formigueiro vivo, no qual os visitantes podem ver como é uma colônia de formiga, como que ela organiza, como que ela produz o próprio alimento. Na verdade, ela não se alimenta da folha, ela alimenta uma colônia de fungos, e essa colônia de fungos vai servir de alimento para elas. A gente tem algumas espécies de besouros bem grandes, chamativo, o pessoal às vezes não tem conhecimento, a gente tem espécies de borboleta que fazem parte da polinização. Além da exposição Insetos, o visitante tem ainda muito o que conhecer. Nos três andares do museu, há coleções de mamíferos fósseis da América do Sul, aves, répteis e anfíbios. Vale a pena conferir. O Museu de Ciências Naturais fica na Avenida Dom José Gaspar, número 290, ao lado da PUC Coração Eucarístico. A entrada custa apenas R$ 5,00. O Horizonte Notícia fica por aqui. Até o próximo programa. Música Música Legenda Adriana Zanotto